E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso e no onde prepara o teu coração que eu vou trazer o que pra mim é o favorito. Ah, Rafael, tu não seja exagerado. Já começamos desse jeito. O favorito do torneio de candidatos pra Aguina Nanda é que vai ganhar a minha torcida. Agora, vamos ver como ele tá jogando aí no Tato Steel. Vem fazendo boas partidas. Ontem ele enfrentou a June & June, atual campeã mundial feminino. E vamos ver como foi essa peleia pra cima daquele jeito. Agora, comenta aí embaixo da tua opinião. Quem é o favorito no torneio de candidatos? Quem será que pode arrebatar o Jinguilin aí no próximo campeonato do mundo? Agora, vamos ver como foi essa peleia aqui. Te segura na cadeira. Prepara, pipoca, vamos à luta. E o xadrez sempre será agora. E antes de voltar pra essa partida inacreditável, chegou o grande momento. Agora, em fevereiro, as matrículas do treinamento Super Alboredo vão abrir. É aquele momento perfeito pra aprender com dois dos melhores jogadores de xadrez do Brasil. Fazendo a tua matrícula, tu vai ter acesso a todo o método da Júlia e do Sup, onde ele relata em detalhes o que ele fez pra evoluir em cada etapa da crescente de rating, desde quando ele não tinha rating feed, até chegar a 2,600. São mais de 150 horas de aulas disponíveis, conteúdos novos todo mês, aulas ao vivo toda semana e acompanhamento no grupo do Whats pra tirar dúvidas. E então, se tu quer participar, é só clicar no link que tá aqui na descrição, preencher o formulário, que no dia 5 de fevereiro, tu vai receber um link pra se tornar aluno do Sup e da Júlia. Não fica de fora dessa, porque isso não pode ser mal, jamais! Mais! Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas vinha ele, Pragna, nada terrível! Contra June & June. Agora, olha o que vai acontecer aqui. O Pragna largou o tradicional dele. Equatrino favorito de Bob. Eita, uma italiana. Agora, fica de olho no que acontece aqui. Nada de xadrez, nada de tranquilidade. D3, todo mundo joga, não. O Pragna aqui jogou cavalo G7. Isso aqui é um grito de guerra. Um padrão que a gente tem visto aí, todos os jovens jogadores que estão no torneio de candidatos, todos estão jogando pra ganhar. É guerra, guerra dentro do Tati Stil. Isso aí vai botar fogo também no torneio de candidatos. Ele vai ser o melhor candidato, pois, nos últimos anos, jogou com o cavalo G5, ameaçou um duplo, claro. Isso aqui é teórico, é conhecido. A Jundin defendeu com o Vino. D5, vem a troca, cavalo A5. E olha a poção que se produz. Troca, troca. E aqui é um caos. A estrutura de peões é toda quebrada. E o Pragna vai botar ainda uma novidade nessa posição pra tentar surpreender a grande mestre chinesa. Bom, a Jundin jogou com o cavalo D5, dá um total nesse cavalo. Aqui já o lance mais jogado é cavalo F3, mas o Pragna jogou com H4. Dama em C7. E aqui vem a novidade, que é B3. Esse lance surpreende na partida. Você sabe que ele prepara a bispo B2 e ele quer botar o bispo nessa grande diagonal. A gente vai entender as ideias de meio-jogo que o jovem indiano vai criar, mas a posição aqui já se complica muito. Por quê? A Jundin gastou tempo no relógio. Claro, isso aqui veio com uma surpresa. Ela jogou H6. Dá um total no cavalo. E depois de cavalo E4, leva F5 na orelha. A poção vai se complicando. Cavalo C3, daqui a pouco tá chegando E4, hein? Cuidado que isso aqui vai virar pau e pedra que saia até o fim do caminho. Bom, o Pragna tá aqui nessa posição. Já devia estar tudo calculado. Ele jogou tudo muito rápido. Cavalo F6 voltou a Jundin aqui também. É interessante o lance cavalo F4 que vai pra cima, toca em G2, toca no bispo. Mas ela jogou esse lance aqui que é um pouco mais sólido, né? Segura a posição. Bispo B2. Bispo D6 seguem desenvolvendo. Cavalo em A3. Os dois jogadores têm o cavalo no canto, né? Então esses cavalos aqui também não estão grandes coisas. E aqui a Jundin vai pro jogo e joga o lance E4. E agora, hein? O bispo tá meio mal. A chinesa argumenta que se tu passar esse bispo pra C4 eu me livro do meu cavalo mal? Vai pro cavalo no canto. Só traz encanto. Toma em C4. Estamos jogando. Agora, o Pragna não entrou nisso. Ele jogou D2. Joga na cravada do peão de E. A Jundin faz o rock. Agora ameaçando tomar o bispo em D3. E aqui o Pragna joga bispo pra C6. Que é um lance muito lógico. Você sabe em quê? Ele quer se livrar desse bispo que tava todo trancado na estrutura. Então ele quer trocar pelo bispo de C8. Agora, aqui vem as dificuldades do xadrez. Por quê? A Jundin, ela jogou bispo E6 que é muito lógico. Mas não é o fino. O fino mesmo é tomar em E6. Olha a complexidade e a dificuldade que é o xadrez, né? Por quê? Aqui eu mantenho o meu bispo no jogo. Eu paro de bispos e boto esse teu bispo e deixo esse bispo no canto. Como que um lance como esse pode ser mal? O problema é que o bispo tá solto aqui em E6 e vão surgir alguns temas táticos em cima desse bispo. Então veja a complexidade do que é isso daqui. Ela tá um pouco atraso no relógio também. O Pragna joga cavalo C4. Observem que ele tinha um cavalo no canto. Fala, vamos trocar os dois cavalos maus aqui da posição, né? Toma, em C4 estamos jogando. Só que aqui se tu trocar ele traz o bispo de volta pro jogo. Agora o bispo fica bem na casa de C4. Então a posição se complicou demais. Bom, nesse momento a Jundin falou não vou trocar nada. Vou manter a tensão. Mantei meu par de bispo e o bispo B4 e o Pragna é rock grande. A guerra está instaurada nessa partida agora. a chinesa voltou o cavalo pra B7. Ela não quer de jeito nenhum trocar aqui porque a dama das brancas tá entrando agora o bispo tá solto em B4 também tem uma tática pra todo lado. Então ela joga cavalo B7. E aqui o Pragna aproveita o momento e fala vou me livrar desse bispo que lá atrás eu já queria trocar. Ele tomou aqui e agora vem o tema do bispo solto na casa de E6 ele joga a F3 e começa a abrir a posição. Aqui vira um caos na terra porque olha lá tu não pode nunca tomar aqui senão tá caindo o bispo inteiro. Então a grande mestre chinesa trouxe a torre pra 8 segurando esse bispo e cavalo E5 e observa que o Pragna vai ativando as peças dele. O cavalo daqui a pouco pode estar saltando pra G6 também tem uma pressão grande agora no peão de E4 a poção se complicou. A Juandu jogou esse lance pra controlar um pouco mais o centro agora a torre E1 o Pragna começa a botar muita pressão aqui e ele induz a Juandu a tomar em F3 e agora que o Pragna vai voltar numa origem dele que é uma origem de atacante. Se tu não sabe o Pragna sempre foi o jogador de ataque e aqui ele volta nessa origem e ele toma com o peão de G abrindo essa coluna que combina com o lance que ele preparou lá que é o bispo em B2 porque se abrir essa grande diagonal com a torre em G1 caos na terra naquele peão de G7 a Juandu vinha se apertando no relógio ela jogou o lance cavalo H5 fica de olho no peão de G7 e também pode saltar em algum momento pra F4 agora a torre G1 natural bota a torre na coluna e C4 claro a Juandu começa a tentar buscar contra jogo nesse flanco da dama chegar nesse rei das brancas vem agora a troca em C4 e dama E7 que pode ter a ideia no momento certo de tomar aqui talvez tentar trocar esse zagueiro aqui do rei das brancas e ela ao mesmo tempo fica de olho nesse peão de H4 e tá tentando aqui dar uma ciscada ela tava muito apertada no relógio o Pragna jogou um fino A3 total no bispo vem a troca em C3 e agora a Juandu recupera um pouco de material toma o peão de H4 só que o bispo tá agressivo nessa grande diagonal mirando aquele ponto de G7 e lá vem o Pragna atacante das origens ele jogou dama E5 ameaçou a torre G7 cavalo por e mate é um xadrez de altíssimo nível que tem sido apresentado aqui pelos talentos que tão aí nos candidatos bom a Juandu voltou pra zaga ela jogou dama E7 reforça por aqui só que agora a torre E1 e olha lá crava o bispo senão tu tá perdendo a dama então a chinesa saiu dessa cravada só que o Pragna renovou a cravada com o cavalo D6 torre E7 tu tá amarrado aqui tu não consegue soltar o jogo se o bispo sai agora quem cai a torre e o momento muito fino da partida aqui o Pragna jogou a linha do arremate a poção já ganha das brancas mas tem que encontrar os lances ele jogou um lance muito fino dama H2 dá um totó nesse cavalo e depois de cavalo F6 aqui vem a conversão de toda essa vantagem ele joga dama toma H6 sacrificando o cavalo em D6 a chinesa tomou só que quando toma agora cai aqui em F6 e o ataque chegou aquele bispo fianquetado a preparação lá da abertura pois é o bispo que arrebata essa partida porque nesse momento a Jun Jun abandonou essa partida de xadrez impressionante o Pragna vem eu tô dizendo ele vai arrebatar esse candidato estaremos ao vivo acompanhando tudo isso agora por que que abandonou aqui por exemplo não tá caindo o peão de A3 com o cheque exato o problema é que tu leva bispo B2 a dama tá ameaçada e quando a dama sai tu vai levar a torre e toma G7 e acabou o jogo segundo as máquinas a melhor continuação é realmente tomar aqui só que aqui a gente vê a elegância do dama H2 que o Pragna jogou essa triangulação terrível porque agora eu tomo aqui você vem lá tu tá todo cravado se tu tomar aqui eu posso jogar rei D1 e agora tu começando a ganhar o bispo e quando tu volta pra zaga pá torre G6 e aqui acabou o jogo tu vai perder o bispo e é matemático não tem como manter a defesa pra eu jogar esse eu já tomo aqui e basicamente eu tô com uma torre a mais de brancas o Pragna vem terrível e tá no ar a pressão dessa tapelea observem que o Pragna mas veio com uma máquina terrível 93.2 de pressão a Juandju teve uma pressão um pouco menor mas a posição foi uma posição confusa né observem que marca aqui uma chance perdida pra Juandju que foi o lance C5 segundo a avaliação das máquinas melhor era a cavala H5 mas largando totalmente o centro também muito complicado de avaliar isso aqui a posição ela seguiu um curso lógico durante todo esse meio jogo agora Rafael mostra pra mim os resultados tá no ar quatro jogadores lideram o Tata Steel todo mundo embolado ali com cinco pontos e meio o Abdú Guiri Pragna Nanda e Guqueche observem que segue ali na quinta colocação o Vidate então três jovens talentos do xadrez indiano na ponta do Tata Steel o xadrez indiano vem em brasas e o candidato estará em brasas do mesmo jeito comenta aí embaixo quem tu acha que vai arrebatar esse candidato que tá chegando e se tu gostou da análise não esquece de likear e até os próximos vídeos que pra cá o que é um